Bom dia! Bom, gente, tá frio, mas eu tô tomando um chimarrãozinho aqui, me preparando pra faxina. Mas enquanto eu espero esquentar mais um pouco, pra depois eu começar na faxina, porque hoje eu tô sozinha e eu vou aproveitar e limpar essa casa, porque daí não tem ninguém na sala e eu posso, né, eu fico mais à vontade pra limpar quando eu tô sozinha. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês. Deixa eu trazer aqui. Eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje, com as mulheres, as meninas. Eu sei que tem muita gente que se limita muito, que acha que não tem dom nenhum, que não tem talento nenhum, que fica colocando empecilho, ai, mas eu não sei fazer nada. Quanta gente já chegou pra mim e falou assim, ai, eu não sei fazer nada, eu não sei fazer artesanato, eu não sei não sei o que, não sei não sei o que, e fica se colocando defeito, porque às vezes foi criado dessa maneira, ai, você não aprende, ai, você é isso, você é aquilo, você não vai conseguir, e a gente cresce com aquele pensamento, e a gente se limita em conseguir, em alcançar as coisas. Ai, a pessoa, né, as mulheres principalmente, sofre na mão do marido, fica na mão do marido, às vezes, é, que maltrata, que humilha, e não tem condição de, não tem psicológico pra poder morar sozinha, ou pra poder enfrentar a situação, ou pra poder, né, continuar casada, não tô falando pra ninguém separar, mas assim, fica aguentando humilhação, porque depende do salário do marido, depende da ajuda pra criar os filhos, enfim, tá certo, tá certo que, às vezes, a mulher não tem como, é, deixar os filhos, não tem com quem deixar, não tem, não tem o que fazer, e, e depende de suportar, gente, eu passei um batom que tá horrível, né, tá forte. Eu não gosto, mas, eu passei fraquinho, mas ficou forte, minha boca já tá queimada do frio. É, às vezes, a mulher aceita tanta coisa, porque acha que, que não tem saída, né, a mulher aceita, porque não, acha que não tem saída, tem que criar os filhos, né, tem que aguentar tanta coisa. Mas, eu quero, eu quero, é, falar pra vocês, assim, cada um de nós, cada, cada pessoa, tem capacidade de fazer muitas coisas, tá, muitas coisas pra poder se virar na vida, Deus já dá, Deus dá a vida pra gente, Deus dá muita capacidade pra gente, né, mais do que a gente imagina, e, às vezes, a gente não sabe disso. Por exemplo, se a, a minha mãe mesmo, a minha mãe não teve estudo, ela não teve, ela teve uma infância muito difícil, teve o primeiro casamento muito difícil, aí, ela separou, daí, arrumou outro homem, e, ela, tá certo, ela deixava a gente sozinha, né, era bem arriscado, ela deixava a gente sozinha, porque ela não tinha opção. Ela precisava trabalhar fora, só que, como ela não tinha estudo, gente, minha mãe trabalhou muito de diarista, de, de doméstica, de zeladora, de empresa, de auxiliar de cozinha, ou seja, a mulher, naturalmente, tem a capacidade de trabalhar. E não é vergonhoso pra ninguém, a pessoa trabalhar de diarista, de faxineira, de doméstica, a mulher, ela tem, ela tem essa capacidade de, de ir à luta, de trabalhar, ter o seu, ter o seu dinheiro, né, e, tá, mas, às vezes, vamos supor que a pessoa não, não pôde trabalhar fora, tem as crianças pequenas, o que eu quero enfatizar, hoje, é o seguinte, tudo que faz bem pra você, é uma coisa tão simples, que, às vezes, a gente não para pra prestar atenção, tudo que faz bem pra você, que facilita a tua vida, pode facilitar, também, a vida dos outros, você pode estar ajudando outra pessoa, e, também, né, pode ser o seu ganho. Vamos supor, é, deixa eu contar, voltando, né, eu já falei uma vez, mas, quando eu mudei aqui, eu não tinha carro, eu não tinha carteira, mas o meu ex-marido tinha carro, então, ele ia no mercado, fazia a compra, né, eu passava a listinha pra ele, e ele fazia a compra, eu não gostava de ir no mercado, porque tinha que levar as crianças, e criança no mercado, a gente, né, se obriga a gastar mais do que pode, mas, aí, eu passava a listinha pra ele, ele ia no mercado, fazia a compra, e, quando eu comecei, e eu ficava em casa, o que que eu podia fazer, gente, eu, na minha situação, o que que eu podia fazer com três crianças pequenas, num lugar que eu não conhecia ninguém, pra deixar meus filhos, meus filhos, eu me vi com duas opções, fazer pequenos consertos, né, porque eu, eu, me arriscava a costurar alguma coisa, fiz vários consertos, barra de calça e tal, fazer pequenos consertos, que a minha lâmpada tá aqui, tá pra queimar, é, pequenos consertos e pão, eu tinha uma maquininha de fazer pão caseiro, maquininha da, da, da Britânia, que fazia, sovava o pão, ficava bem fofinho, eu assava o pão no gás, então, eu fazia o pão, e alguém falou pra mim, assim, né, por Deus, Deus usou dessa pessoa, e falou, assim, ai, por que que você não vende esses pão, né, o pessoal gosta de pão caseiro, eu pensei, nossa, mas ninguém me conhece aqui, mas era uma coisa boa pra mim, é isso que você tem que pensar, o que que você faz, que é bom pra você, que pode ajudar outra pessoa, pode facilitar a vida de outras pessoas, tem gente que faz lanche, bolo, tem gente que faz salgado, tem gente que faz marmita em casa e vende, então, não é o fato de você ficar em casa, né, tem gente que faz unha em casa, ou vai na casa da pessoa, não é o fato de você ficar em casa, de você não ter estudo, de você não ter um, uma, um, um certificado que vai te impedir de correr atrás de um, de um sonho, de um objetivo, de se profissionalizar, porque você pode também pagar cursos aí que, dentro das suas condições, eu, se Deus preparar, agora, no momento, eu não tenho condição de pagar nenhum curso, mas eu tenho vontade de fazer curso, de me especializar, ainda, eu tenho vontade de ajudar mais as pessoas, ainda não sei bem que área, mas, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de, de, de tentar ajudar as pessoas, mas, pra isso, a gente tem que ter uma base, e, pra conseguir, realmente, ajudar as pessoas, pessoas, então, é, a gente tem condições, gente, a gente tem condições, quer ver, você vê pessoas que, às vezes, não tem um braço, não tem uma perna, é, trabalhando, se esforçando, é, lutando, então, eu acho triste quando a pessoa só coloca empecilho, ai, mas eu não posso, porque eu não consigo, porque eu não sei fazer nada, porque, ai, por causa do marido, ou por causa do, não sei o que, não sei o que, gente, a gente tem condições de fazer muitas coisas, igual, eu falei, esses dias, pra uma pessoa que falou assim, ai, eu tô desempregado, falei assim, ó, serviço tem, a gente fica sem trabalhar, se quiser, ele falou assim, ah, é, por isso que eu tô trabalhando no, no aplicativo, então, é uma saída, no meu caso, agora, né, mesmo eu tendo, eu tendo, o meu comércio aqui, é pequeno, né, dá pouco movimento, mas, eu, eu busco, dentro das minhas condições, o que que mais eu sei fazer, o que mais eu posso fazer, então, né, Deus preparou, eu tirei minha carteira, eu tenho meu carro, graças a Deus, eu, eu, tô trabalhando de Uber, tô trabalhando levar as pessoas, porque eu tenho essa disponibilidade, né, tenho meu filho, caçula, que me ajuda na mercearia, quando eu vou fazer as minhas corridas, né, hoje não tá, ele não tá aqui, né, mas, hoje eu não posso fazer minhas corridas, mas, assim, eu sei que, às vezes, às vezes eu fico chateada, que eu, eu mesmo quero fazer muitas coisas e, acabo deixando algumas coisas, é, meio, meio pela metade, porque não é a mesma coisa quando eu não tô na mercearia, às vezes, meu filho se perde um pouco nos preços, quando, às vezes, não tá marcado, alguma coisa, né, falha minha também, mas, eu procuro fazer várias coisas que tá dentro do, do meu alcance, pra mim poder ajudar as pessoas, facilitar a vida das pessoas, né, porque os vizinhos mesmo, sabendo que eu tenho, que eu tô trabalhando de motorista, eles falam, Edna, me leva lá, e eu deixo tudo e vou levar a pessoa. Então, é, é isso que, que a gente tem que pensar, o que que é bom pra mim, o que que facilita a minha vida, que também pode facilitar a vida da, da outra pessoa. Vamos supor que você, a única coisa que você sabe é limpar a sua casa, organizar a sua casa. Você pode ajudar a organizar a casa de outras pessoas, não é a faxina em si, é a organização. Gente, tem que ter dom pra ser organizada, eu não tenho esse dom. Tem que ter, eu organizei meu armário hoje de, de, de alimento ali, mas não ficou lá aquelas coisas. Então, tem que ter, cada um tem uma facilidade, uma visão pra alguma coisa, e essa visão que você tem, você tem um talento pra alguma coisa, então você pode ajudar outras coisas. Não fale pra você, ai, eu não sei fazer nada, ai, eu não sei. Tem gente, por isso que tem cabeleireira, por quê? Porque gostava de mexer no cabelo dos outros, manicure, tem mulher que faz maquiagem, porque tem facilidade pra se maquiar e também se torna profissional. Então, tem, tem muitas, tem muitas coisas, gente, que, que a pessoa pode fazer. Não fique se vitimizando, ai, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho dom, ai, eu não sei falar com as pessoas, ai, eu não sei, é, gente, eu não sei gravar vídeo, eu não sei editar vídeo, eu não sei mexer nem no celular direito. Mas eu tô aqui tentando passar uma mensagem boa pra, igual quando eu converso, gente, quando chega alguém na mercearia, às vezes a gente tá conversando ali, que eu, pra mim, eu tô conversando com alguém aqui, igual eu converso com a pessoa que, que tá ali na mercearia, só que é mais gostoso conversar pessoalmente, porque daí a pessoa, né, também conta da vida dela, também fala da, da, das, das lutas dela, enfim, a gente conversa, é mais, é mais gostoso, né, é diferente. Mas eu, quando eu gravo vídeo, eu me imagino conversando com as pessoas que já me conhecem, que, que, que sabe que eu sou assim, e eu tento ser o mais transparente possível pra poder ajudar alguém, pra poder passar uma mensagem boa pro outro lado, né, não, não, não que eu saiba bem o que eu tô fazendo, não que eu saiba bem exatamente o que eu tô fazendo, né, mas eu tento fazer o meu melhor, gente, ajudar alguém. Deixa eu desligar a minha panela ali, peraí. Então, às vezes a gente tem que tirar o foco da gente mesmo e, e pensar nas outras pessoas, sabe, porque quando a gente pensa só no nosso bem, só no, no, no que é bom pra você, porque a gente mesmo tá se bloqueando de, de expandir, expandir os horizontes, de, de atrair coisas boas, que é o, o egoísmo, né, a pessoa quando ela só pensa nela mesma, no que ela quer pra ela, no que é bom pra ela, ela, ela não tá, às vezes, é, percebendo uma necessidade ali na, na cara dela, né, então, gente, olhar pras outras pessoas, na necessidade das outras pessoas, não, não com a visão de querer ganhar em cima dos outros e só querer ganhar dinheiro em cima dos outros, não, então, mas, eu acho que quando você, é, se torna útil, quando você se torna, como é que eu posso explicar? Resumindo, é onde tem uma necessidade, tem uma oportunidade, onde tem um problema, tem uma oportunidade, entendeu? Por quê? Porque as pessoas precisam de gente que resolva problemas, né, se ela tem um problema que ela não consegue resolver, né, ela vai querer alguém, ou vai querer pagar alguém pra resolver aquele problema, então, a gente tem que perceber qual é o problema das pessoas, né, a necessidade das pessoas, e ali vai estar uma oportunidade da gente ajudar, e talvez uma oportunidade de você trabalhar, né, então, é esse ponto de vista que, que eu quero que vocês entendam, por exemplo, aqui onde que eu moro é um lugar pequeno, por isso que, Deus abençoa que eu tenha essa mercearia aqui, através do pão que eu fazia, que eu comecei a fazer, as pessoas começam a pedir café, margarina, outras coisas, e eu comecei a vender a minha compra, por quê? Porque, né, o meu ex ia lá no mercado, fazia compra, ou pegava o dinheiro e comprava o que tava faltando, eu vendia a minha compra, pra poder ajudar, facilitar a vida das pessoas, a vida de quem não tinha carro, pra tá indo daqui no mercado comprar, né, tinha bar, mas, é, né, às vezes era muito caro, ou não tinha tudo que a pessoa precisava, enfim, foi uma maneira de ajudar as pessoas daqui, que eu montei uma mercearia, na verdade, essa mercearia era pra ser bem maior, né, se nós, agora falando, né, no assunto particular, se a gente tivesse uma mesma visão, né, eu e o meu ex tivesse a mesma visão das coisas, eu tinha um mini mercado, né, pelo menos, mas, ele não tinha a mesma visão que eu, da necessidade das pessoas daqui, né, mas, não sei mais pra frente como que vai ser, como, o que vai acontecer, o que pode se tornar aqui, mas, enfim, eu, ó, eu trabalho em casa, eu ganho, né, tenho minha vida estabilizada financeiramente, né, estabilizada, graças a Deus, né, pelo meu trabalho, e, pode melhorar? Eu sei que pode melhorar, eu posso melhorar, eu tenho muito pra aprender, eu tenho muito, muito pra aprender, mas, gente, não ficar de braço cruzado, não ficar achando que você não tem condições, porque onde tem pessoas, há necessidade, é isso que eu quero que vocês visualizem, tá, onde tem pessoas, há necessidade de, de alguma, alguma ajuda, alguma coisa, né, mas, era isso que eu queria falar, agora, eu vou terminar meu chimarrão, e, e, trabalhar um pouco, porque, quando eu tô sozinha, eu consigo trabalhar mais nessa casa aqui, Deus, menino, não tão na sala me estrovando, gente, fica com Deus, Deus abençoe, e, eu espero que, de alguma maneira, vocês enxerguem a capacidade de vocês, de, de prosperar, Deus abençoe cada um. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Obrigado.